Kennedy, cada vez mais nessa CPI surgem novos personagens e está cada vez também mais difícil entender essa história, não, Kennedy? Eu acho que não, acho que o Cristiano Carvalho deu um depoimento que ajudou a esclarecer hoje, porque foi o depoimento mais detalhado do esquema militar de corrupção no Ministério da Saúde. O Cristiano Carvalho conta que o Roberto Dias, que é um ex-sargento, correu atrás dele, ele telefonou, mandou mensagem para falar com ele sobre compra de vacinas. Conta que o Coronel Blanco pediu o comissionamento, que é o nome que eles deram à propina. Traz um novo personagem, Coronel Elcio Bruno, do Instituto Força Brasil, um instituto que está ligado a atos antidemocráticos, enfim, bolsonarista, um instituto golpista. Então, a cada chacoalhado no Ministério da Saúde, apareceu um coronel. E na CPI já há uma indagação se, de fato, seriam dois esquemas de corrupção ali dentro brigando ou se seria um esquema só. Por quê? Porque o Roberto Dias, se atribui a ele, tem uma ligação com o deputado Ricardo Barros. Acontece que quando o Cristiano Carvalho diz que o Coronel Blanco pediu a propina e era de um grupo, o Roberto Dias já atribuiu a chegada do Coronel Blanco ao Ministério ao Elcio Franco. Então, a CPI começa a discutir se isso, de fato, era um lugar, um Ministério. Havia dois esquemas ali disputando contratos de corrupção ou se estão todos afinados, que ajudaria a explicar, por exemplo, por que a bancada governista poupou o Roberto Dias, que foi sacrificado, por que o Roberto Dias não atirou no Ricardo Barros, a quem ele é ligado, por que o Roberto Dias não atirou no Elcio Franco. E a gente, e o Omar Aziz, fez uma pergunta muito importante. O que o Elcio Franco está fazendo na antessala do Presidente da República? Porque ele está alojado lá na Casa Civil, que era ocupada pelo Braga Neto. Portanto, o general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa e que divulgou uma nota golpista na semana passada, deveria divulgar uma nota hoje sobre o que a CPI descobriu. O ministro Eduardo Pazuello, que parece não saber de nada, deveria se manifestar, porque tem uma estrutura de coronéis abaixo dele procurando atravessadores de vacina, sem credibilidade para entregar vacina, e esses coronéis desprezando a Pfizer, desprezando o Butantan. Portanto, na CPI já começa a se discutir se ali não tinha um esquema azeitado, até porque a hierarquia militar é verticalizada. Então, a CPI agora entra numa fase do recesso, ela retoma essas sessões presenciais, os depoimentos em agosto, e ela vai analisar uma montanha de documentos que chegou ali. E eu acho que esse depoimento hoje do Cristiano Carvalho complica a vida do Roberto Dias. Mostra que ele estava correndo atrás do Cristiano Carvalho, que é chefe do Dominguete. Então, eu creio que foi um depoimento muito importante e que deixa os militares em maus lençóis. Eles precisam se manifestar, porque é incrível a quantidade de coronel correndo atrás de rolo com vacina no Ministério da Saúde, Diego.